Música Tudo o que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças, Deus, pelo perdão, graças pelas luz celeste e por nuvens que há também. Pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm. Pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida. E a esperança que falhou. Pela cruz e o sofrimento e também é subvenção. Pelo amor que é sem medida, pela paz no coração. Pela lágrima vertida, do consolo que é sem par. Pela cruz e o sofrimento e o sofrimento. Sem obrigação, sem divindade